Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês, notícias maravilhosas, auxílio emergencial, aplicativo para pedir e calendários já estão prontos, o governo anunciou hoje, você vai saber aqui tudo nesse vídeo sobre esse bônus, esse auxílio emergencial de 600 reais, os próximos andamentos, antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você conheça o nosso canal, o INSS passo a passo, o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil, PIS, PASEP, FGTS, seguro desemprego, Bolsa Família, Reforma da Previdência, Pente Filho do INSS, auxílio emergencial, agora tudo você tem aqui em primeira mão, se sair um direito seu, você vai ficar sabendo em primeira mão, basta se inscrever, ativar o sininho de notificação e sempre dar joinha nos nossos vídeos que o YouTube sempre vai levar o nosso conteúdo para você, além do mais é o único canal que tira todas as suas dúvidas nos comentários, você deixa a sua dúvida aí nos comentários que a gente vai responder para você, vale a pena ou não? Então se inscreva aí que a gente vai ao que interessa agora. Auxílio emergencial, aplicativo para pedir e calendário já estão prontos e o governo divulgou hoje de R$ 600,00 é o auxílio podendo chegar até R$ 1.200,00. Preste muita atenção nesse vídeo pessoal, muita atenção porque a gente está muito preocupado com questão de fraude, de links falsos e a gente vai explicar isso tudo para você aqui. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse nessa sexta-feira, dia 3 de abril, hoje, que será usado um aplicativo para celulares, então preste atenção, um aplicativo para celulares para identificar os trabalhadores informais que não estão em nenhum cadastro do governo, mas terão direito a receber o auxílio de R$ 600,00. Ou seja, se você já está no cadastro único, fique despreocupado. Se você não está, você tem que ficar de olho nesse aplicativo e assim que ele sair, a gente vai divulgar aqui. Já tem data prevista para ele sair, a gente já vai falar para você. O benefício é uma das medidas de alívio à crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. Ele se destina a pessoas sem carteira assinada e renda fixa, afetadas pelas medidas de isolamento social adotadas para conter a velocidade do Covid-19 no Brasil. De acordo com o ministro, o aplicativo poderá ser baixado a partir da terça-feira, 7 de abril de 2020. Então fique de olho, pode ser, eles estão tentando antecipar, pode ser que saia dia 6 de abril, na segunda-feira. Se sair, a primeira coisa que você vai fazer é conferir aqui no nosso canal se tem algum vídeo sobre isso. Se não tiver, fique atento que pode ser golpe. A gente vai postar em primeira mão aqui. Então, a previsão é dia 7 de abril sair esse aplicativo. E a gente vai mostrar aqui para você, inclusive, como preencher. Certo? Fique de olho no nosso canal. Onyx disse ainda, além do aplicativo, o cadastro poderá ser feito por telefone, para quem tem dificuldade em mexer com aplicativos de celular, em número que será divulgado posteriormente. Então esse número de telefone ainda não existe também. Vai ser divulgado junto. E através de um site que também está em desenvolvimento. Aqui também é outro perigo. Muita gente encaminhando link de site que não tem nada a ver com o cadastro único, nada a ver com o governo. Então, fique atento. Fique aí. Tudo que você receber até o dia 6, desconfie. Porque não é do governo. É golpe. Então, verifique aqui no nosso canal que a gente vai postar o real para você. Ele afirmou ainda que será possível fazer o registro em agências, mas não informou quais. Entretanto, a recomendação é que o cadastro seja feito de forma prioritária por meio digital, a fim de evitar aglomerações. Ou seja, vai ser possível fazer pessoalmente também. Muita gente pode ter problema aí no sistema, no cadastro e não conseguir. Então, existirá a possibilidade de fazer pessoalmente em algumas agências, mas não foi divulgado ainda. Certo? Preferencialmente fazer de forma remota, de forma à distância, para evitar se deslocar, sair de casa. Já o calendário para o pagamento dos auxílios dos informais será anunciado na segunda-feira. Então, segunda-feira teremos o calendário aqui no canal. Você fique de olho. Assim que sair em primeira mão aqui, a gente vai postar para você. Segundo o ministro, entre 15 e 20 milhões de trabalhadores que têm direito ao auxílio não estão atualmente em nenhum cadastro usado pelo governo e precisam fazer o registro para receber. Pessoal, compartilha esse vídeo com todo mundo. A gente está falando de 15 a 20 milhões de pessoas. Compartilhe aí, porque a gente vai ajudar até o fim dessa demanda. Certo? Compartilhe o nosso canal, compartilhe esse vídeo. Devem fazer o cadastro pelo aplicativo no primeiro momento. Trabalhadores que não estão no cadastro único do governo. Contribuintes individuais do NSS. Mesmo pagando o NSS e não tiver o cadastro único, tem que fazer o cadastro único. Então, a primeira situação, trabalhador qualquer, desde que não esteja registrado, tem que fazer o cadastro único. Está pagando o NSS como autônomo e não tem cadastro único? Tem que fazer o cadastro único. E microempreendedores individuais, os MEIs, tem que fazer o cadastro único também para receber e vai ser através desse aplicativo que a gente vai divulgar. De acordo com o ministro, trabalhadores que já estão nos cadastros do governo, mas que não sabem disso e venham a tentar fazer o credenciamento por qualquer dos meios anunciados, vão ser informados de que não precisam do registro. Então, você não sabe aí se você tem o cadastro único ou não. Você vai tentar fazer. Se você já tiver o cadastro, o sistema vai informar. Você já tem o cadastro, não precisa fazer. Simples assim, certo? O Nix informou ainda, o dinheiro será acreditado em conta bancária. Muita gente tinha dúvida de como seria. Ele receberá uma autorização para fazer o saque nas lotéricas. Aqueles que não têm conta, terão uma conta digital aberta de forma gratuita. Quem já tiver em outro banco, receberá uma TED, uma transferência eletrônica de graça, informou o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Então, simples, todas as situações abrangidas. Aqui, tem conta, não tem conta, todos serão abrangidos. O presidente da Caixa disse ainda que um segundo aplicativo será criado para servir como mais uma opção para o recebimento do auxílio. Segundo os ministros da Cidadania, há ainda a previsão de que o auxílio possa ser sacado em caixas eletrônicos. O Nix disse que a previsão é de que esses trabalhadores possam começar a receber o auxílio 48 horas depois de concluírem o cadastramento pelo aplicativo, site ou telefone. Então, se esse aplicativo realmente já for disponibilizado na terça-feira que vem, até o final da semana que vem, a gente já tem novidade, gente recebendo esse benefício. Queremos dar tranquilidade ao taxista, ao vendedor de pipoca, a diarista, de que ela, a partir de terça-feira, dia 7, terá condições de fazer o cadastramento e, em poucas horas, receber os recursos, disse o ministro da Cidadania. Então, excelente notícia, sinal que a semana que vem vai ter pagamento já. Calendário de pagamento O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que, na segunda-feira, o banco anunciará o calendário de pagamento e detalhes operacionais para recebimento do benefício pelos trabalhadores informais. Ele disse que o aplicativo ainda não foi lançado e alertou para golpes, é o que a gente estava falando aqui. Quando lançarmos o aplicativo, sabemos que teremos dezenas de milhões de acessos em um só dia. Até agora, não lançamos ainda. Então, qualquer aplicativo que a população esteja vendo não é um aplicativo do governo, porque este aplicativo que a Caixa montou junto com o governo federal é o único que concentrará essa base de dados. Então, mais uma vez, a gente aqui vai postar para você um vídeo e com o link na descrição desse aplicativo de todos os canais para fazer o cadastro. Não caia em golpe. A previsão é dia 6 ou dia 7. Então, fique de olho no nosso canal nesses dias. Calendário de pagamento ainda O ministro da Cidadania disse que os beneficiários do Cadastro Único devem ser os primeiros a receber o benefício. Ele disse que o governo trabalha para iniciar a parte do pagamento deles já na próxima semana, antes do feriado da Páscoa. Segundo o governo, o auxílio deverá beneficiar 54 milhões de pessoas com o custo de 98 bilhões para os cofres do governo. Conforme o projeto aprovado, o auxílio será limitado a duas pessoas na mesma família. O texto ainda definiu que a trabalhadora informal, que for mãe e chefe de família, terá direito a duas cotas. Ou seja, receberá R$ 1.200 por três meses. Lembrando, a gente já vai falar, o Senado já pediu a ampliação disso. Esse projeto que foi aprovado pelo Jair Bolsonaro agora está dessa forma aqui, mas o Senado já pediu a aprovação. E se der tempo de ser aprovado, no meio do benefício vai ser ampliado. Porque o homem, chefe de família, pai solteiro também terá direito, a gente já vai falar sobre isso. Sobre o auxílio, além dos informais atualmente fora do cadastro, outros dois grupos terão direito aos R$ 600. Um deles é composto por pessoas que fazem parte do Bolsa Família e que poderão ter o benefício elevado. A previsão é que os beneficiários desse grupo comecem a receber ajuda adicional a partir de 16 de abril. Mas sinceramente aqui a gente acha que deve ser antes. Então vai ser automático, o que você vai receber de Bolsa Família já vai vir como R$ 600. O segundo grupo é dos trabalhadores que já estão no cadastro único do governo federal. Para estes, ainda não há data para início dos repasses. Mas segundo o Lorenzoni, a expectativa é de que isso aconteça muito rapidamente. Lembrando aqui para você, para ter auxílio, a pessoa deve cumprir ao mesmo tempo os seguintes requisitos. Ser maior de 18 anos. Então neste primeiro momento que vai entrar, ser maior de 18 anos. Ah, mas eu sou menor. Eu sou mãe menor de idade. Eu não tenho direito. O Senado fez uma proposta. Se for aprovado, você vai ter direito. Então, a semana que vem eles vão começar a pagar. E pode ser que durante esse período o benefício se estenda a outras pessoas. Por isso, mais importante você ficar de olho aqui no nosso canal. Nesse primeiro momento, só maior de 18 anos de idade. Mas o Senado propôs já e está em votação. O Senado aprovou e agora foi para a Câmara. Depois vai para o presidente sancionar. Que a mãe menor de 18 anos também pode receber. Aqui não tem margem para poder mexer. Se você tem emprego formal, está trabalhando de cadeira registrada, você está fora do benefício. Certo? Não receber benefício previdenciário ou assistencial ou seguro desemprego. Aqui também, se você recebe algum benefício da Previdência, pensão, auxílio-doença, aposentadoria, auxílio-reclusão. Todos os benefícios previdenciários eliminam a sua possibilidade de receber esse auxílio de R$ 600, certo? A não ser o Bolsa Família, que vai ser transferido. O BPC também impede. Renda familiar mensal per capita, ou seja, por pessoa de até meio salário mínimo. Então, soma a renda de todo mundo da família e divide pelo número de familiares. Se ultrapassar R$ 522,50, invalida o direito de pegar o benefício. Ou a soma também de todas as rendas que moram com você. Não pode ultrapassar 3 salários mínimos, R$ 3.135. Lembrando que, fique atento, são todas as pessoas que moram sob o mesmo teto que você. Se você mora em um quintal com várias casas, não são todas as casas que contam. Só quem mora sob o mesmo teto que você. Então, fique atento para você não se prejudicar na hora de informar. Não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.559,70. Esse é um requisito muito polêmico e que, na nossa opinião, também não traduz a realidade. Por isso, o Senado pediu a derrubada dele. Então, por enquanto, ele está valendo. Então, se você recebeu em 2018 acima de R$ 28.559,00, você não vai poder receber o auxílio agora. Como 2018 está muito distante e agora a realidade da pessoa pode ser outra, o Senado propôs essa derrubada e isso deve passar. Então, no primeiro momento, pode ser que na semana que vem, você seja invalidado por conta desse requisito. Mas depois, acompanhe o nosso canal que, se o Congresso derrubar isso daqui, a gente vai liberar o benefício para você também. A pessoa candidata deverá cumprir ainda os seguintes requisitos. Exercício de atividade na condição de MEI e Microempreendedor Individual, como a gente já falou. Pagar o INSS, seja como obrigatório ou facultativo. Ser trabalhador informal inscrito no Cade Único, como a gente já falou. Vão ter prioridade quem está no Cade Único. E ser trabalhador informal pertencente a nenhum cadastro. E aí é preciso ter cumprido no último mês o requisito de renda. E como é que você vai comprovar? Através da autodeclaração que a gente falou, que vai ser feita através desses aplicativos de cadastramento. De acordo com o Ministro da Cidadania, a ordem de pagamento deve ser, primeiro, para os trabalhadores informais que recebem o Cade Único já. Depois, para os microempreendedores individuais e contribuintes do INSS. E, por fim, para os informais que não têm cadastro nenhum, que vai ter que fazer o Cadastro Único ainda, certo? Ainda de acordo com o Ministro, os beneficiários do Bolsa Família, que estão aptos a receber os R$ 600,00 primeiro, porque eles já têm uma logística pronta para esse recebimento. Então, lembrando aqui, será permitido até duas pessoas da mesma família acumularem os benefícios. Marido e esposa aí, necessitando, desempregado, se enquadra nos requisitos, vai receber R$ 600,00 cada um. No caso de mãe solteira, chefe de família, a cota pode ser dobrada, R$ 1.200,00 para essa mãe. Lembrando que também já foi solicitado pelo Senado a extensão para o pai de família solteiro, para que ele possa receber também esse R$ 1.200,00, para que haja uma paridade aqui entre mãe solteira e pai solteiro. Mas, por enquanto, até a semana que vem, só a mãe solteira, chefe de família, certo? Assim que mudar, a gente fala aqui para você, vai depender da aprovação do Congresso e do Bolsonaro não vetar, certo? Então, durante o curso aí do recebimento, muita mudança pode acontecer e o benefício ser expandido para mais pessoas. Por isso, fique de olho no nosso canal, que a gente está estudando diariamente esse assunto, para oferecer as melhores informações para você. A autodeclaração, pessoal, vai ser esse aplicativo. Você vai colocar quem mora com você, a sua renda, a renda de quem mora com você. Preencha da forma correta, preencha com informações precisas, endereço. Todo mundo que mora com você não omita nem minta informações para você não ter problema e ter que devolver esse dinheiro depois, certo? A gente vai explicar tudo. Autodeclaração quer dizer o quê? Você mesmo vai declarar plataforma digital, aplicativo, site, é isso, certo? É isso que o governo vai disponibilizar semana que vem e a gente vai estar aqui de prontidão para te ajudar. Resumindo aqui, finalizando, quem não tem direito? Empregados registrados em carteira pelo regime de CLT e empregados públicos, servidores públicos em geral, também não tem direito. Basicamente é isso. Os demais provavelmente terão direito. Então é uma gama de pessoas enorme que terá direito. Portanto, compartilhe esse vídeo que realmente é de utilidade pública. A gente está aqui soltando vídeos todos os dias. Vejam que nosso canal não solta vídeos toda hora. Por quê? Porque a gente compila todas as informações do dia e traz aqui para você para não ficar. Uma hora vai, uma hora vem. Às vezes as coisas mudam durante o dia e você fica perdido de informação. Então cola com a gente porque vale muito a pena. A gente tem se dedicado muito para trazer essas informações para você. Ainda assim, você ficou com dúvida? Deixe nos comentários que a gente vai tirar para você. Deixe um joinha se esse vídeo te ajudou e compartilhe com todo mundo aí que você conhece. Porque pode ajudar milhões de pessoas essas informações. Se você chegou até o final desse vídeo, eu peço mais uma gentileza. Comente aí o hashtag NSS passo a passo para a gente saber que essa informação chegou completinha para você, para o nosso controle aqui e não ficar repetindo o assunto. Certo? Muito, muito, muito obrigado pela sua audiência. Contem conosco e até o próximo vídeo.